E a ginástica artística vive um grande momento na modalidade. Agora as equipes se preparam para o Mundial na Alemanha. Entre tantos rostos conhecidos, uma turma que já começou a fazer nome na ginástica artística, como o Luiz Porto, que estava na equipe que participou do Pan-Americano de Lima. Para ele, um grande aprendizado. Eu acompanho eles desde pequeno e hoje estou competindo ao lado deles, para mim é muito importante. Mas eu procuro aproveitar enquanto eles estão aqui, para aprender o máximo com eles. E quando eles pararem, eu pretendo talvez ser o que eles eram para mim e ser para os mais novos. A seleção masculina finalizou os jogos com oito medalhas, sendo quatro douradas, uma delas por equipe. O veterano Francisco Barreto conquistou mais duas em aparelhos individuais, barra e cavalo com alças. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, saber que foi a primeira medalha do Brasil de ouro inédita, num aparelho que todo mundo fala, que é o bicho papão, que é difícil, que não sei o que. Eu acho que tudo a gente supera com treinamento. Ele para de se tornar um bicho papão e vai se tornando medalha de ouro e glórias para o nosso país. O momento nunca foi tão bom para o Brasil como agora, fruto de treinos intensos, dedicação e união dos atletas. A preparação que a gente vem fazendo, não só agora, mas já desde lá de trás, já está fazendo a diferença. A equipe masculina está crescendo de um jeito que está só elevando o nome do Brasil nas competições. As conquistas do PAN ficam na lembrança, porque agora a meta é garantir uma vaga na equipe que vai para o Mundial Stuttgart, na Alemanha, que acontece no início de outubro. Por enquanto, ninguém está garantido. Os nomes sairão durante o camp que acontece aqui no Rio. Nesse camp é o último, a gente tem que decidir. E a gente conta muito, claro, não só apenas na dificuldade que o atleta apresenta, mas também na consistência e execução. E para não fazer feio, é preciso... Treinar muito e treinar bem. E nas avaliações, fazer o meu melhor, tirar a melhor nota possível para contribuir com a equipe. Mas, se por acaso você não for, a torcida continua. Com certeza. Eu acho que se eu não for, é porque outros foram melhores. E espero que eles representam muito bem o Brasil. Mas eu quero estar vendo essa equipe sim, com certeza. Flávia Saraiva, bronze em três categorias no PAN, incluindo o solo, também está empenhada em fazer o melhor para carimbar o passaporte. A gente sabe que são quatro ou cinco que vão, mas vai estar todo mundo lá, sabe? Porque todo mundo trabalhou muito. Eu vou continuar sendo eu, nas outras competições eu vou fazer a mesma coisa no Mundial. Eu vou continuar sorrindo, trazendo alegria para as pessoas, porque isso é o mais importante para mim. O Mundial reunirá os melhores atletas do planeta. E os brasileiros dividirão a atenção para a atual estrela da modalidade, Simone Biles. Recentemente, a americana ganhou destaque novamente ao completar um elemento que só os homens faziam no tablado. Um duplo mortal com uma tripla pirueta. A expectativa no torneio é que ela repita o feito e tenha o sobrenome eternizado no exercício. Mas o poder de Biles não intimida Saraiva. Não, eu adoro ela, gente. Quando eu vou competir, eu vou fazer o meu melhor. Não importa com quem eu esteja competindo, né? É o meu trabalho que eu vou estar lá para fazer tudo lindo. É isso aí, Flavinha. Ainda mais que o resultado nesse campeonato, será fundamental para a classificação olímpica. Marcos Goto sabe o valor da equipe, mas também cobra resultados. A gente tem como primícia hoje classificar a equipe para a Olimpíada. Você acha que hoje o Brasil, quando chega nos campeonatos internacionais, já chega com... Opa, peraí, o Brasil está vindo aí. Sim, sim. Mas você tem que chegar lá e fazer o seu papel também, né? Se não fizer o seu papel, a caneta come. Opa, peraí, o Brasil está vindo aí.